Na segunda e última reportagem da série sobre tecnologia e política, vamos falar do uso das redes sociais. E aí, a web é uma ferramenta importante no universo político? Veja com Damaris Bubans, repórter do Sistema Opinião em Brasília. Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp. As redes sociais estão presentes no mundo moderno com influência real em vários segmentos da sociedade. Na política, não tem sido diferente. Essas ferramentas estão contribuindo para a construção ou desconstrução da imagem de políticos ou informações ligadas a eles. Até pouco tempo atrás, a opinião pública era formada por informações passadas pelos meios de comunicação tradicionais. Jornal, rádio, televisão. Hoje em dia, com a disseminação da tecnologia e das redes sociais, imagens, vídeos, notícias correm o mundo inteiro com apenas um clique. O tempo de resposta também ficou mais rápido. É por isso que é cada vez maior o número de adeptos. Mas não há como negar que é preciso ter cuidado com a veracidade das informações, porque com o advento das redes sociais, surgiu também a indústria da boataria. É preciso sim ter a expertise por parte do parlamentar de saber usar as redes, tanto para propagar as ideias positivas, como também se blindar das mentiras que acabam circulando pela rede. De acordo com o Ibope, 51% dos eleitores brasileiros receberam informações sobre política pelas redes sociais. No ano passado, milhões de brasileiros acompanharam pela internet momentos importantes do cenário político nacional, como o impeachment da presidente Dilma. Esse ano, a web também tem sido um canal bastante usado para acompanhar os debates e votações das reformas no Congresso. Atentos ao papel da internet e das redes sociais, muitos políticos têm investido nas tecnologias. Pioneiro no uso dessas ferramentas, no Senado, o presidente do Democratas vê as redes sociais como aliadas. Aquilo que no passado era a opinião do vizinho e do parente que levavam voto, Hoje é a opinião dos grupos que formam as redes sociais, em que um influencia muita gente e muita gente influencia a muita gente. Para o deputado pastor Eurico, a internet abre um espaço importante para as eventuais defesas dos parlamentares. Cada vez mais nós, parlamentares, devemos estar usando essa ferramenta, até como arma de defesa. Todos nós devemos estar usando e a população só tem a ganhar com isso. Ressaltando o que eu disse, o grande problema é o jogo sujo que também existe nas redes sociais. O avanço da tecnologia e o uso dos recursos digitais são cada vez maiores entre os parlamentares. É importantíssimo que a população, os eleitores acompanhem o seu deputado, o seu senador, a política do seu estado. E a rede social é um instrumento muito eficaz nesse sentido. É importante a rede social para que todas as opiniões possam ser conhecidas. Eu acho que às vezes há uma certa ilusão entre os políticos de que ter um número grande de seguidores significa que terá um número grande de eleitores. Não, ele tem a possibilidade de atingir mais gente para convencer essas pessoas das suas atitudes, das suas ideias, dos seus posicionamentos. Uma verdadeira força-tarefa coordenada pelo Ministério Público Estadual está percorrendo vários estabelecimentos no Sertão e no Agreste de Alagoas. É mais uma etapa da fiscalização preventiva integrada do São Francisco. Os detalhes com Laís Pitta do Portal 7 Segundos. Boa tarde, Laís. Olá, Sabrina. Muito boa tarde. A participação do Sete Segundos no Jornal do Dia desta terça-feira vai ser sobre a fiscalização preventiva integrada da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Ontem teve início a sétima etapa dessa fiscalização que tem como objetivo os danos ambientais causados ao Rio. São 24 órgãos estaduais e federais que fazem parte dessa força-tarefa e quem explicou para a gente o funcionamento dessa atividade foi um dos promotores coordenadores da FPI, que é o Alberto Fonseca. A FPI trabalha com diversas temáticas, entre elas a temática de mineração, de resíduos sólidos, dentro da temática geral de saneamento básico, produtos de origem animal, o combate ao tráfico de animais, combate à pesca predatória, ou seja, toda e qualquer atividade que possa causar algum impacto na bacia hidrográfica do Rio São Francisco de forma deletéria. Em Arapiraca foram encontradas irregularidades no Hospital Nossa Senhora do Bom Conselho. Entre os problemas estão a falta de licença ambiental, segregação irregular de resíduos de saúde e ausência de extração de tratamento de efluentes. A força-tarefa lavrou autos de infração pelo fato do hospital não possuir licença ambiental, mistura de lixo hospitalar com lixo comum e lançamento irregular de efluentes. As multas chegam a aproximadamente R$ 23 mil. A assessoria de comunicação do Hospital Regional explicou, por meio de nota, cada item notificado pela força-tarefa da FPI. Um outro estabelecimento que foi interditado por funcionar de maneira irregular foi uma cerâmica também na cidade de Arapiraca. A cerâmica é localizada no povoado Baixo Capim, na zona rural do município. De acordo com técnicos da FPI, o local estava operando sem licença ambiental e descumprindo regras do IFAM e do CREA. Além disso, os funcionários estavam trabalhando de forma precária, como vocês podem observar nas imagens. A empresa foi multada em mais de R$ 55 mil. A fiscalização ainda não terminou. Durante toda esta semana, 11 equipes vão sair às ruas diariamente. Mas os alvos da fiscalização não podem ser divulgados pelo Ministério Público. O 7 Segundos, Sabrina, vai continuar aí, bem atento. E todas essas informações detalhadas e os próximos estabelecimentos aí que vão ser notificados, com certeza, vão estar no site setesegundos.com.br. Muito obrigada e até amanhã. Obrigada, Laís, pelas informações. Comerciantes da Praia da Ponta Verde denunciam que a escadaria feita com bolsas de concreto, que serve para conter o avanço do mar, está cedendo cada vez mais. O repórter Max Cavalcante tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Max. Já existe uma solução para esse problema aí? Boa tarde, Sabrina. Boa tarde aos amigos que assistem ao Jornal do Dia. Existe uma solução? Sim. Porém, por enquanto, a Prefeitura precisa descobrir o que foi que deu errado em alguns dos trechos desse tipo de obra. Esse é o ponto onde a gente está aqui na Praia da Ponta Verde, é um deles. Outros deram certo. Esse daqui, provavelmente, por uma falha técnica, não deu certo. Para explicar melhor esse assunto, a gente trouxe aqui o Disney Espinto, que é a secretária de Junto de Obras da CEINFRA Disney. Boa tarde. O que é que poderia ter acontecido aqui nesse trecho, né, que é perto do Alagoinhas? E o que é que a Prefeitura tem em planos para essa orla de Maceió para conter esse avanço do mar? Boa tarde, novamente. Boa tarde, Max. Boa tarde para os espectadores da TV Ponta Verde. O que aconteceu aqui, o Bolsa Creto, nós temos dois ou três trechos que foram feitos. Tem ali na Lopana, que a obra deu certo. Temos aqui na Jatiuca, mais na frente, também deu certo. Infelizmente, nesse trecho aqui do Hotel Ponta Verde, perto da barraca Carlito, houve um desmoronamento. Nós estamos acionando a empresa que realizou os serviços para que juntos nós possamos detectar qual foi o problema técnico que houve para que a gente possa fazer a restauração. Mas aí, essa restauração não para por aí. Por que ela não para por aqui? Porque hoje nós temos um processo do Ministério Público Federal proibindo que a Prefeitura faça qualquer tipo de obra aqui na orla de Maceió. Então, nós tivemos alguns contatos com a doutora Dietja e ela nos deu a oportunidade de realizar alguns serviços no trecho entre a barraca Carlito e a barraca Pirata, entre a Carlito e a Lagoinha. E nós fizemos algumas recuperações, retirando toda a pedra que estava espalhada no passeio, atrapalhando que as pessoas pudessem caminhar livremente na praia. Nesse trecho daqui, a coisa vai mais adiante, porque nós temos um contrato com a empresa e estamos tentando, junto com ela, descobrir qual é o problema que está ocorrendo para que a gente possa recuperar esse trecho. As pedras acabaram cedendo para dentro do mar, como aconteceu mais para frente, como você falou. O que é que realmente acontece e do que é que é feito esse material para que o público fique mais ciente? O Bolsa Creto é feito com argamassa de areia e cimento. E esse trecho daqui, a gente até agora não conseguiu descobrir, estamos tentando, junto com a empresa, tentando detectar qual foi o problema para a gente iniciar a recuperação. Como eu disse anteriormente, a gente vai precisar conversar com a doutora Nietzsche para que ela autorize. E para isso, já está sendo feito um trabalho, junto com a Universidade Federal, para exatamente o que a gente descubra, nesse trecho aqui, se é necessário a gente continuar com o Bolsa Creto ou se será necessário fazer qualquer outra obra de engenharia, tipo proteção costeira. E de que maneira, a alternativa ao Bolsa Creto, que maneira poderia resolver uma situação como essa aqui, Disney? Nós já tínhamos testado em alguns locais o gabião. O gabião a gente utilizou em algumas partes e deu certo. Em outras partes, como inclusive aqui, nós temos alguns trechos aqui que nós tínhamos gabião. Não deu certo. Tentamos fazer o Bolsa Creto em dois locais, deu certo. Aqui houve esse problema técnico que a gente está tentando recuperar. Mas atrás disso daí, a gente está fazendo um estudo junto com a Universidade e tentando também, com algumas empresas privadas, tentar fazer um projeto para que a gente possa definir realmente qual a melhor solução costeira para essa região. De posse disso daí, a gente vai acordar com o Ministério Público Federal para que juntos possamos trazer melhorias para a cidade de Maceió. Bom, agradeço ao Disney pelas informações. E a situação fica essa por aqui, por enquanto. A situação é perigosa para quem passa por aqui, para banhistas. Mas a Prefeitura promete, então, tomar as providências para fazer essa pesquisa, ver qual é a melhor maneira para sanar esse problema. A gente volta com você aí no estúdio, Sabrina Scanone. Obrigada, Max, pelas informações. Esperamos que resolvam. E daqui a pouco, uma entrevista aqui no estúdio com a presidente da Fundação Teotônio Vilela. A nossa conversa será sobre o centenário do Menestrel das Alagoas. É já, já. Tchau.